Fala pessoal, tudo beleza? Aqui é o Leonardo da LMD Lab e no vídeo de hoje nós vamos ver o osso coxal nessa peça feita na impressora 3D, bem grandona. No vídeo passado a gente viu o sacro e o cóccix. Deixa eu mostrar para vocês o sacro e o cóccix. No vídeo de hoje nós vamos ver os ossos coxais. Vamos ver todos os acidentes ósseos dessa peça. Antes da gente ir para a mesa, já deixa o seu like aqui no vídeo. A peça está bem bacana para a gente estudar. Então mostra que você gostou de estudar nessa peça. Só aperta o botãozinho aqui embaixo, deixa um comentário, uma sugestão de vídeo. E se você está chegando agora no nosso canal, já se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que a gente postar. Beleza? Vamos lá para a mesa agora, pessoal. Então aqui, pessoal, a pecinha 3D da pelve. Note aqui os ossos coxais, o osso coxal esquerdo em amarelo, o osso coxal direito em laranja. O sacro. O sacro a gente viu no último vídeo, junto com o cóccix aqui embaixo. Então se você não conferiu esse vídeo ainda lá, está na playlist de peças anatômicas. A gente fez um vídeo comentando todos os acidentes ósseos lá do sacro, tá bom? Mas enfim, hoje vamos ver aqui o osso coxal. Então aqui, pessoal, nessa peça, ele representa a epífise proximal do fêmur. Está vendo? Tudo conectado por imã. Então fica fácil da gente trabalhar aqui. Eu vou tirar aqui esse osso coxal. Na verdade, eu vou tirar esse laranja aqui, que eu acho que fica um pouquinho melhor para a gente ver. Tá bom? E a gente vai encontrar aqui diversos acidentes ósseos aqui. Tá bom? Então o osso coxal, os pontos de união aqui com o imã, está vendo? Então aqui, a face auricular, que é o ponto de articulação aqui com o sacro. Está vendo aqui? Então eles grudam ali. Está vendo? Pontos de articulação lá. Beleza? Aqui na frente também nós encontramos, ao nível do púbis, nós encontramos a sínfise púbica, né? Que é o ponto de articulação com o outro osso coxal lá, né? Aqui também representado com o imãzinho. Está vendo lá? Então aqui ele representou bem certinho. Achei bem legal isso aí. E o último ponto aqui de articulação é com o fêmur, ao nível do acetábulo aqui. Então ele representou também com o imãzinho aqui. Está vendo? Ponto de articulaçãozinho aí. Tranquilo? Agora vamos dar um zoom aqui nessa peça para a gente ver esses acidentes ósseos aí. Então vamos lá, pessoal. Deixa eu só puxar um pouquinho mais para cima, que daí vai ficar um pouquinho melhor de vocês verem aqui. Então o osso coxal aqui. Está vendo? Lembrar que o osso coxal possui aqui uma face interna. Lembrar aqui da face auricular, face sinficial aqui, né? Já na face externa nós encontramos o acetábulo aqui, tá bom? Então isso aqui são importantes parâmetros para a gente se localizar aqui no estudo do osso coxal. Está bom? Lembrar aqui que ele é formado pelo ísco aqui, desculpa. E aqui pelo pubis. Está bom? Lembrar também aqui da crista ilíaca aqui em cima, né? Aqui eu achei bem legal que ele representou o tubérculo aqui da crista ilíaca bem proeminente. Está vendo? Eu achei isso aqui bem legal mesmo. Está vendo? Na face externa aqui a gente vê. Está vendo? Bem proeminente ali. Aqui nós encontramos já também as espinhas ilíacas, né? Espinha ilíaca ântero superior, espinha ilíaca aqui, ó, ântero inferior. Aqui, ó, na região já mais posterior. Espinha ilíaca póstero superior e a espinha ilíaca aqui, ó, póstero inferior. Está bom? Logo abaixo aqui nós já encontramos, ó, a espinha isquiática, né? Com as incisuras lá, ó. Incisura maior, ó. Incisura maior aqui. E aqui a incisura menor, ó, pequenininha aqui. Tranquilo? Aqui, ó, vamos agora pra face externa, ó. Aqui na face externa nós já encontramos, ó, o nível do ísco aqui, ó, o tubérculo isquiático aqui, ó. Está vendo lá, ó? Bem representadinho aqui, ó, rugoso, está vendo? Nós encontramos daí aqui ao nível do púbis, ó, um ramo inferior, o ramo superior. Aqui ele não representou o tubérculo púbico, né? Talvez seja essa pontinha aqui, né? Mas não está tão proeminente assim, né, ó. Está vendo ali? Então, enfim, né? Está bom? Ó, furame obturatório aqui, né? Aqui nós já encontramos, ó, o acetábulo com a face semilunar, a margem ou limbo do acetábulo, como você preferir chamar. E aqui, ó, a incisura do acetábulo ali, ó. Está vendo? Ó, incisura do acetábulo aqui, ó. Tranquilo? E aqui já na face externa, ó, igual eu comentei com vocês, ó, o tubérculo aqui, ó, da crista ilíaca, né? Está bem bonitinho ele aqui. Tranquilo, pessoal? Uma revisão aí rapidinha para vocês, para a gente ver aqui o osso coxal. Aqui, ó, só queria mostrar para vocês também, ó. Aí, para se aproximar, ó, uma pecinha também 3D, ó, ele fica bem representadinho aqui, ó, fica bem legal, ó, para a gente trabalhar lá, ó, né? Ver essas relações anatômicas aí, ó, e dá para a gente, ó, trabalhar um pouquinho com ela aqui. Tranquilo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham bom proveito aqui desse conteúdo, dessa peça 3D, tá bom? Qualquer dúvida, fico à disposição. E, ó, pessoal, lembrando, eu vou deixar aqui, ó, o nosso vídeo de revisão do membro inferior, de osteologia do membro inferior. Então, confere lá, que está bem completo mesmo, tá? Para você revisar todos aqui, ó, os acidentes ósseos aqui do membro inferior, tá bom? Qualquer dúvida, fico à disposição. Deixe o like no vídeo para fortalecer o nosso canal, tá? Se inscreva aqui no nosso canal também, dá essa força aí para a gente, para você não perder nenhum conteúdo também de anatomia, né? Então, até a próxima lá, pessoal. Abraço!